Quem não gosta de participar de um bom evento com espetáculos, show de luzes, sonorização, grandes estruturas? Mas para que a diversão seja garantida, tudo isso precisa ser organizado com muita segurança e responsabilidade. O CREA Paraná tem como missão colaborar com a segurança da população, conferindo a presença de profissionais habilitados em atividades que envolvam a engenharia e que possam trazer riscos aos cidadãos. No caso de eventos e instalações temporárias, essa atuação do CREA é mais do que necessária. É muito importante a participação dos profissionais, o registro da ART, tanto para essas estruturas que são temporárias, como por exemplo o Natal, mas também para as estruturas permanentes. Isso traz segurança e conforto para nós do poder público e também para todos os usuários. Existe uma preocupação constante por parte do CREA Paraná quanto à segurança da nossa sociedade. Pensando nisso, o nosso principal objetivo então é fazer com que todas essas instalações, elas tenham acompanhamento e sejam assistidas por profissionais habilitados. Com a efetiva participação desses profissionais, podemos ter a tranquilidade de trazer nossas famílias, nossas crianças para usufruir desses espaços da maneira mais segura possível. Não basta apenas ser habilitado e capacitado para exercer atividade. É premissa básica registrar a devida anotação de responsabilidade técnica, a ART, para documentar e permitir a identificação da responsabilidade técnica pela execução de obras ou prestação de serviços referentes às engenharias, agronomia e geossciências. Temos várias estruturas, sejam elas provisórias ou não, onde entram normas técnicas. Um profissional de engenharia garante a aplicação dessas normas e o CREA garante que não aconteça o exercício ilegal da profissão. Então você que contratou um profissional do sistema, saiba que você não contratou apenas uma atividade em si, e sim uma responsabilidade técnica. Nesse sentido, seguir as normas exigidas pelos órgãos públicos é fundamental para que as pessoas se divirtam com segurança e qualidade. A fiscalização do CREA e Paraná, junto ao trabalho de profissionais capacitados, auxilia na promoção dessa segurança, minimizando os riscos de acidentes. O trabalho é multidisciplinar. São várias engenharias que atuam em conjunto para que todas as normas previstas em lei sejam asseguradas, com o objetivo de reduzir riscos em prol da segurança e bem-estar de todos.